O seu erro é pensar que está na América Aqui é o Brasil É o chefe da putaria né porra É ele mesmo, DJ Miller Tem que aturar a gente, ô palhaço Vamos dançar Eita, a outra é dos bairros DJ Miller é um modelão Sonhei que fui no show do Anitta Encontrei com o Neymar Ele falou pra mim que ia comemorar Copião do mundo, terror do zagueiro Ganhou chuteira de ouro e também foi artilheiro Vai moleque nem, vai moleque nem 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 Você não é jogadora, mas tu bate o bolão Copa do mundo tá aí, e tu vai pra seleção Toda gostosa, toda boa Vem jogar pelada comigo a noite toda 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 É o chefe da putaria, né porra? É ele mesmo, DJ Miller DJ, DJ, DJ Miller Falta putaria DJ Miller Falta putaria Aqui é o Brasil E aí Vamos! Apoio